E o Conselho Federal de Contabilidade já anunciou que a primeira edição do exame de suficiência deste ano de 2020 vai ser adiada. A prova teria início na data de 19 de abril, porém, de acordo com o cenário atual e delicado na área da saúde, foi necessário então se adiar a prova. A nova data para a realização das provas vai ser informada em breve, mas por enquanto ainda não é possível saber, afinal enfrentamos este momento delicado aqui no Brasil. Então quem quiser acompanhar as próximas informações pode procurar no site do CFC e da Consulplan. E claro, pode se inscrever aqui no canal também, pois qualquer novidade eu trago para vocês. Bom pessoal, o momento é bastante delicado, o ideal é se ficar em casa, seguir todas as recomendações da área da saúde. A saúde em primeiro lugar, e se você estiver saudável, aí sim você começa a pensar nessas questões de prova, pois afinal o momento agora a prioridade é a nossa saúde. Parabéns à medida do CFC, medida acertada, afinal não podemos ficar em um lugar aglomerado de pessoas no meio desse cenário atual. Então é isso, parabéns à atitude do CFC, e comenta aí o que você achou dessa atitude, e compartilha o vídeo para todo mundo saber. Muito obrigado!